Chegando aqui pertinho do letreiro, estamos chegando em Ribeirão do Sul. Ribeirão do Sul é a nona cidade que nós iremos conhecer aqui na região imediata de Ourinhos. Ribeirão do Sul fica a aproximadamente 396 quilômetros da capital de São Paulo, vindo pela rodovia Presidente Castelo Branco. Hoje é dia 7 de setembro de 2023, é uma quinta-feira, feriado. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade estava com 4.677 habitantes. Ribeirão do Sul fica a 29 quilômetros da cidade de Ourinhos. Ela tem como cidades vizinhas São Pedro do Turvo, que é uma cidade que nós acabamos de conhecer e estamos vindo de lá. Salto Grande, Ibirarema e Campos Novos Paulistas, cidade que nós ainda iremos conhecer. História da cidade O desbravamento das terras da margem esquerda do Rio Novo, afluente do Paranapanema, iniciou-se com a chegada da família de Silvério Pinto em 1900. A fertilidade do solo provocou a atração de colonos espanhóis e italianos para a cafeicultura, desenvolvendo o povoamento da região. Um dos povoadores, Antônio Cândido da Palma, estabeleceu-se com uma venda e doou, em 21 de março de 1921, um alqueire de terra à mitra de Ocesana de Botucatu, para a criação do patrimônio dos pintos. E, em 1929, inaugura-se a Capela de Madeira. As terras foram loteadas e vendidas a quem desejasse se fixar na localidade. Havia também novas doações de terras efetuadas por Manuel da Rocha e José Pires Ferreira. O distrito foi criado com a denominação de Ribeirão dos Pintos, em 14 de janeiro de 1936, no município de Salto Grande. Foi elevada a categoria de município, com a denominação de Ribeirão do Sul, em 28 de fevereiro de 1964, desmembrando-se de Salto Grande. Sua instalação processou-se no dia 21 de março de 1965. Essa daqui é a cidade onde nasceu o Del, nosso amigo, seguidor do canal, amigão, 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 que já até pousamos na casa dele, né, Clayton? Vindo de viagens, já pousamos duas vezes na casa do Del, um amigo nosso que de vez em quando sai aqui no canal porque ele acaba nos encontrando nas cidades. Hoje ele está aqui conosco. Ele nasceu ali no bairro Guariroba, vai levar até a gente para conhecer ali o bairro onde ele nasceu. Chegando aqui pertinho, a gente já vê que tem uma indústria. Um Cristo bem aqui no meio, uma rotatória muito linda. Ribeirão do Sul, perímetro urbano. Ribeirão do Sul, perímetro urbano. Tem um posto de combustível. Aqui, produtos agrícolas. Bar do Dego. Contra-gás. Mostrando aqui um pouquinho das ruas, da cidade. Salão de cabeleireiro. Hotel Pousada. Pousada Ribeirão. Salão de Beleza, RM. Real Presentes e Decorações. Aqui eu acho que é um barzinho, né? Hoje eu acho que a gente vai ver festa cívica em alguns lugares por aí, né? Acredito que sim. Aquele pessoal deve estar indo para alguma festa cívica, né? Sim. Aqui é um cemitério. É. Aqui tem a Criativa Modas. Outro cabeleireiro, fisioterapia. Aqui tem uma escola. Escola Estadual Nicola Martins. Ortodontista. Espaço Cultural. E aqui tem a Igreja Matriz. Para ser profetivo. Tá. Olha como tá aqui de passarinho. Será que vai dar pra visualizar no vídeo? Olha. Não sei se vai dar pra ver. Mas tem muito passarinho aqui. Espaço Cultural ali. A escola. Nicola Martins Romeira. Aqui é a Igreja Matriz da cidade. Essa daqui é a Igreja Matriz de Ribeirão do Sul. É a Paróquia Santo Antônio. Os passarinhos estão numa felicidade por aqui. Achei bem bonito o calçadão que tem aqui. Ele tem flores. Olha que legal. Eles estão mexendo. Estão organizando por aqui. Arrumando. A praça é bem bonita. As árvores lindas por aqui. Eu peço desculpas. Eu nunca sei falar se é palmeira ou coqueiro. Eu acredito que são coqueiros aqui. Mas muito legal mesmo. Ali tem uma gruta. E tem um mastro. O Del ensinou ali pra mim que ali é um mastro. Ó. Tá vendo? Eles estão arrumando aqui a praça. Aqui eles estão mais pertinho. Agora dá pra ver melhor. São muitos passarinhos. Todos felizes. Mostrando a igreja aqui. Lateralmente. Pra mostrar que ela não é pequenininha. Ela é grande. Tem ainda outra parte ali. Pra um lado e pro outro. Aqui tem uma cruz. Tem uma gruta. Mas eles estão em obras. E aqui tem um mastro. Enfeitado. Tem um pergolado aqui. Vai ficar bem bonita a praça. Vai ficar muito legal. Aqui do lado tem o restaurante. Lanchonete do Rubão. Ali tem outro pergolado. Ali ó. Também tem mais um. Certeza que depois que eles terminarem de arrumar. Essa praça vai ficar. Mais linda ainda do que o que ela já é. Mostrando aqui a calçada. Olha que linda. Eu fiquei impressionada aqui. Muito show. O formato aqui da calçada. Ali tem uma sorveteria. E ao lado tem o casarão. Que é um bar e gastronomia. Hoje é feriado. Tá fechado. Ali tem a cheia de charme. Que legal que fica aqui no meio da praça. Tem umas fotos. Tem os quatro lados aqui. Mostrando aqui um pouco sobre a cidade. Sobre o trabalho aqui na cidade. Entretenimento. Muito show. Aqui na rua Coronel Paulo Fares. Continuando nela. Eu acredito também que já seja a prefeitura. Que eu tô vendo umas bandeiras ali. Então a gente vai seguir por aqui. Aqui tem a igreja evangélica Remidos em Cristo. Aqui fica o Sebrae. Sebrae. E ali a prefeitura da cidade. É isso mesmo. Aqui fica o Paço Municipal. Prefeito Daniel Martins Romeira. Bonito. O Paço Municipal. Que é ao lado do Sebrae. E aqui já ao lado fica o Centro de Saúde. Olha que interessante. O brasão da cidade aqui de Ribeirão do Sul. Muito legal. Olhando aqui mais uma vez a calçadão. Olha. Ao redor todo com essas florzinhas. Passeando a pé aqui pelas ruas de Ribeirão do Sul. O tempo tá uma delícia. Tá um calor gostoso. Mas é um calor. E tem um vento também muito bom. Olha lá. Tá bom demais. Aqui a gente vai chegando no local. Onde tem. A Cozinha Piloto. Que é onde faz a merenda, né? Para as crianças. Segui aqui nessa rua. Aqui do lado da Cozinha Piloto. É a Casa da Agricultura. Ali do lado da Cozinha Piloto. Fica o Espaço Cultural. Ali tem uma plaquinha informando que é Casa Nova Vibraçaria. E essa daqui é a 21 de Março. Olha que casinha linda. Tô andando aqui pelas ruas. O Del ficou lá conversando com o Clayton. O que que eu observo aqui? Tem muito mais casas modernas aqui em Ribeirão do Sul. Muito mais. Pelo menos aqui na área central. Que fica pertinho da Igreja Matriz. Olha a torre da igreja aqui. Aqui é Gilmar Eletromecânica. A gente vai conhecer um pouquinho mais aqui da cidade. Só que aqui de dentro da Negra. Achei super legal isso aqui, Clayton. Tem os quatro lados, né? Com as fotos da cidade. Antigo Bardu. Casarão. Essa daqui é a Rua Antônio Luiz Viana. Aqui tem uma lojinha. Pose calçado. Serralheria. Odontologia. Agropecuária. Consultório odontológico. Aqui é uma mercearia, né? É, é uma chonete. Aqui que é a Rua Clayton do Centro de Saúde. Centro de Saúde. Aí lá na esquina tá a prefeitura. Eu de supermercado. Web e internet. Tem assistência de celular. Farmácia. Casa Silvestre. Pode tirar o irmão. Olha o Bradesco. Bradesco aqui. A agência não é tão pequenininha, não. Casa dos Sonhos. Descantoso. Aqui é um sacolão. Cidinha móveis. Assembleia de Deus. Supermercado serve bem. Aqui tem um posto de combustível. Você viu um cavalo vindo ali? Padreira em anuncia. Olha que bonitinho. A outra gás. A outra gás. Essa aqui foi a rua que a gente veio, né? Foi. Galereiro. Aqui é um centro comunitário. E aquele jogo lá que a gente viu na outra cidade. É, aqui, ó. Cancha de malha. Olha lá aquele jogo ali, ó. Ele mesmo. E aqui o ginásio de esportes, né? Baratinho. Baratinho o bar e mercearia. Aqui eu acho que eles estão em obras. É isso mesmo, não é? Ali tem a La Casa de Bebidas. E aqui é uma bebedouro, né? Olha, é sim, viu? Uma bebedouro. Aqui é a polícia civil do lado. Polícia civil aqui. E aqui. E aqui. Ali tem uma cruz, ó. Um jardinzinho com uma cruz. Aqui é a Câmara Municipal. Câmara Municipal da cidade. Cidade pequena é tudo partinho, né? Câmara Municipal aqui. E ali já fica a quadra de esportes, ó. Aqui é a polícia militar, né? Ah. Quadra de esportes. Essas cidades pequenininhas estão surpreendendo, hein? Muito, né? Muito. Aqui, ao lado, é o estádio Municipal Romeirão, né? Ah. Vai um pouquinho só mais pra frente. Aqui do lado, ó. Que é as costas do cemitério municipal. Tá vendo? E o Cleiton disse que viu ali um parquinho bem legal. Que faz parte da escola, né? E realmente, olha a água do tamanho desse parquinho. Olha isso aqui. Olha o terminal rodoviário ali, ó. É. Olha o chão sem querer. Que legal. Bonito aqui. Academia ao ar livre. Mais parquinho. Terminal rodoviário. Tem umas tentas ali, né? Tem algum evento ali, né? Acho que é assim, ó. Terminal rodoviário de José Felício da Silva. Ah, que legal. Ah, a festa do peão ali, ó. Olha, tem arquibancada ali, ó. Olha que legal. Show de bola. Ah, que aqui é onde faz a festa do peão, né? Pode entrar, será? Um pouquinho só. Tá vazio. Olha a estrutura. Então. Tem uma outra escola ali, ó. Por trás. Tem que sair na rua ali. Olha que legal. Aqui é um parquinho. Olha lá que legal. É o parquinho da EMEF, né? Da escola. Todo colorido. Bem bonito. Ali tem o salão do reino da C.C.M. e de Jeová. A gente passou ali por uma padaria. Os meninos estão limpando a padaria. Olha lá. Aqui é a frente do estádio. Estádio Romeirão. Legal os ônibus daqui, viu? Tem umas pinturas lindas. Jesus. Passando aqui pela Congregação Cristã no Brasil. Fernanda Modas. Fernanda Modas. Olha lá que legal, ó. É na bicicleta, ó. Eu acho um barato. E o som é tão alto que parece que é no carro, né? Ah, essas cornetas. A corneta vai logo. É um som bem alto mesmo. Essas cornetas dão um som bem alto. Ali o Sebrae, o Banco do Povo, a Prefeitura e o Centro de Saúde. Caminhão-Pipa? É. Olha que legal a empresa aqui de Ribeirão do Sul. A gente vê o gado. Gado não, cavalos, né? É. A gente vê cavalos lá do outro lado, no pasto. Aqui a represa de Ribeirão do Sul. Uma delícia, né? A gente vai agora em Guariroba, o bairro que tem aqui. Que foi onde o Del, que é o nosso amigo. O Geraldo de Totonho. Pra quem é daqui, saber quem que está aqui conosco. Conhecendo aqui a cidade. Que ele nasceu aqui. Conheceu um pouquinho mais aqui da cidade. Vamos ver o bairro onde que ele nasceu. Pode falar. Esse negócio aí que você está vendo aí, é o Silo. É o que? É o Celeiro, né? Guarda os grãos. Alguns falam Silo, outros falam Celeiro, né? São Celeiros, ó. Olha, você vê isso aí. Onde eles guardam os grãos. Que legal. Ou é soja, ou é milho, ou é feijão. Depois eles carregam os caminhões, ó. Aí os caminhões aí. E entregam nos portos, né? Que show! Esse daqui é bem maior, né? Olha. Enorme. E aqui os caminhões já com os grãos. Abastecidos. Então aqui, essa estrada era de terra. Então saía da Guariroba e a gente ia... O meu pai trazia a gente pra Ribeirão do Sul. Eu era criança. Então aqui, pra quem ainda não me conhece, eu sou filho do Joaquim Totonho. É Nair Brito. Sou família dos Britos Totonho. Muitos me conhecem por Del. Del Costa. E outros conhecem por Geraldo. Geraldo Cecílio da Costa é o meu nome. Então meu pai passava aqui de Charretinha e levava a gente pra Ribeirão do Sul. E nessas... Nesses rios que tem aí, tem a água da Boa Vista, tem a água do Matão. Meu pai parava a Charretinha, pegava o chapéu de pelo dele, descia na água, pegava a água e ia tomar. E aí, no balançar da Charretinha, eu vinha dormindo embora até aí em casa. Na minha casa. Que delícia, né? Imagina essa época, né? Essa é boa demais. Totalmente diferente do que é hoje. Agora o sítio do meu pai, eu vou mostrar pra vocês daqui. A gente já tá chegando. Tem bastante gado. Ó. Bastante gado por aqui. Eu vou pedir pro Cleiton dar uma paradinha ali na frente. Aí eu já vou mostrar onde que era o sítio do meu pai. Ainda a minha tia, Margarida, ainda mora aí. Tia Margarida Brita. E essa faixa verde. Ah, certo. Toda essa. Essa parte aqui, né? E o eucalipto. E até lá em cima, lá no alto. Dez alqueiros de terra. Ali do lado, naquela casinha que tá lá, ó. Aham. Ali mora meu primo. O Anésio Brita. E do lado, a mãe dele, que é a minha tia. A tia Margarida. Ela tá lá. Então é aqui que eu nasci. Nasci praticamente atrás desse pé de eucalipto. Tinha uma casinha de sapê. Depois meu pai fez uma casa de tábua. Mas já foi demolido, né? Já passou. Já faz um tempo, né, Del? De onde eu nasci. Muito legal. Todos os meus amigos aqui nessas casas aqui, ó. O Del tava falando pra gente que antigamente no sítio assim, né? Na roça e tudo. Tinha escolas, né, pontuais no próprio vilarejo ali, né? Tinha escolas, né? É, antigamente, aqui tem uma igreja. Não sei se tá funcionando. Assembleia de Deus. Essa aqui, ó. A gente vai parar ali. Eu vou contar a história da escola. Olha que bonitinho. Aqui era a escolinha. Aqui era a escola? Vai um pouquinho mais pra frente, Cleito. Olha lá, tá vendo? Agora não tem mais nada, né? Agora já... Já não tem mais nada. Mas aqui era a escolinha. Ó, o Del tá prometendo pra mim que vai enviar uma foto. Dessa época pra eu colocar aqui no vídeo. A gente vai ver que legal. Ele tá explicando que aqui não tinha isso, né? Essa parte aqui de cima. Não tinha. E aqui em cima tava escrito assim. Escola mista de emergência do bairro da Guariroba. Que legal. Então, aí o governo do estado, ele acabou com todas as escolas rurais. E agora, ele me envia um ônibus, né? Buscando o pessoal, né? Então, ele... Os ônibus vêm, passam por aí e levam o pessoal pra ir pra cidade. E ali, você viu que tem a lousa? Ainda tem a lousa? Olha lá. Dá uma olhada. Não. Você acredita? Olha lá. Dá pra ver a lousa daqui. Então, eu estudei aí. Meu irmão, na hora do regueio, meu irmão corria aqui em volta. E aí, bateu de cabeça com uma das marvulis. Ah. Eu lembro, eu lembro da... Aí o da marvulis. Meu irmão... Desce, tá? Correndo assim, aí em volta. Mas e aí, deu algum prejuízo? Só saiu sangue do nariz. Eita. Imagina a preocupação da mãe depois, viu? Agora eu vou mostrar aqui. Você vem comigo aqui, ó. A vendinha do meu pai era aqui. A vendinha do Joaquim Totói. E era do senhor Adelino. Aí meu pai comprou do senhor Adelino. E ficou a vendinha do Joaquim Totói. Olha. Lá embaixo... É a venda do... Ainda moram meus primos aí. Os britos moram tudo ali. Ali é a venda que era do meu tio. Era do tio Tassilho. Tassilho Brito já falecido também. Irmão da minha mãe. Ainda tem lá a venda, ó. Atrás da árvore, não dá pra ver. Foi modificado, né? Tiraram as portas da venda e tal. Agora aquela venda que ali é outra venda. Ali era do Alcide Jorge. Aí do Alcide Jorge passou pro meu... Meu primo que mora aí. A igrejinha daqui... O Adel falou que era de madeira antigamente. Que aqui na frente também tinha um coreto de madeira. Muito gostoso reviver tudo isso, né? Aqui tem muita história. Nossa, muita história aqui. Aqui aconteceu muita coisa. Muita briga. Muita coisa boa também. Muita festa boa. E aqui muita gente conhece. O pessoal aqui do... Dos Brito, né? Que moram aqui ainda. Que são meus parentes. Tem o pessoal do Jorge. Família do Jorge, né? Pura tranquilidade, né? Nossa. Ela acalmaria. Tinha a dona Agostinha, a professora Agostinha. De Ribeirão. Foi minha professora. Agostinha de Freitas. Adelaide foi minha professora. Também mora em Ribeirão. Não sei se mora ainda, né? E Adelaide, Agostinha. E quem mais? Se eu lembro a outra. Ah, Creuza. Dona Creuzinha. Creuzinha também. Mora em Ribeirão. Bastante gado, hein? Muito gado mesmo. Passando aqui de novo. Bela, Bela Agrícola. Bela Agrícola. Achei enorme. Bela Agrícola. Chegando aqui já de novo no perímetro urbano. É, eu achei bem pertinho. A Macra colhendo ali, ó. O bairro rural. Pra cá. A Macra tá colhendo o milho. Olha lá. Olha que legal. Que é a represa aqui de Ribeirão do Sul. Dá pra pescar aqui. Ali tem um pier ali, né? Pode ser. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, né? Super legal, né? É uma época pra relembrar com muito amor, né? Que não volta nunca mais, né? Eu nasci, na verdade, quando eu nasci, Ribeirão do Sul, era Ribeirão dos Pintos. E aqui era um distrito de Salto Grande, né? Então o meu documento foi tudo, saiu filho de Salto Grande. Daí, aqui municipalizou, aí eu peguei e mudei o meu registro pra cá, na Ribeirão do Sul. É, 11 quilômetros deu, viu? Agora ele lava tudo. É. Legal. Projeto Florescer. Tchau, tchau, tchau. Construção das Praças do Jardim Dona Carlota 1 e 2. Elton Portões. Olha que árvore linda, centenária. Essa árvore. Que coisa linda essa árvore. Linda demais, hein? Ele parou pra mostrar. Mas olha, incrível. Essa cidade de Algaracê é ruim, né? É linda a cidade que você nasceu. Lindíssima, lindíssima. É linda. Sim. Ali tem uma plaquinha informando da reforma desta praça, da outra que a gente passou, que é a Carlota 1 e 2, e também lá da Praça da Matriz. Tá informando as três, a reforma. Um passeio muito gostoso aqui no Ribeirão do Sul. Hoje é feriado, tá sendo muito bom mesmo. Conhecer aqui as cidades da região de Ourinhos. Agora nós estamos saindo de Ribeirão do Sul, indo para Salto Grande. Olha, o Del tá prometendo pra mim que vai enviar uma foto dessa época pra eu colocar aqui no vídeo. A gente vai ver que legal. A gente vai ver que legal.